Não acredite na TV, ela veio pra enganar você É ilusão, é ilusão o que tá na televisão É ilusão, é ilusão o que tá na televisão é ilusão Monopólio é quando só um tem controle na mão do espectador em frente ao televisor A todo momento desperdiça o seu tempo, mas o jogo virou e você foi informado Distorça informação, cria falsa realidade, reparta no jornal novela, seriado à tarde Disfarça crime ambiental